Pronto, eu já peguei o meu livro, agora vamos lá pra sala Oi, nerds Ei, você molhou o nosso livro Ai, que pena, né? E o que vocês vão fazer? Hein? A gente não vai fazer nada Muito bom Eu não gosto como a Valentina trata a gente Eu também Ela simplesmente toca água no nosso livro, ela faz muita coisa E o que a gente pode fazer? Nada Por quê? Porque ela é valentona e ela conhece o livro por bater em todo mundo na escola Eu não quero que ela me bate, não Ah, nem eu Melhor a gente prestar atenção na aula Mas o problema é que a gente fica juntas o tempo todo Principalmente porque ela caiu na nossa sala esse ano Então, vai complica Nossa, é péssima, é horrível Ai, mas graças a Deus ela demora muito tempo pra entrar na sala de aula Que bom, né? É, mas enquanto isso é bom a gente aproveitar e prestar atenção na aula Melhor mesmo Mas Amanda, senta atrás de mim Por quê? É, porque se ela entrar na sala e sentar atrás de mim Ou atrás de você É verdade E vem rápido É, pronto Que foram? Estão olhando, hein? Nada, nada, nada Estou olhando pra lousa É, presta atenção no livro Meu Deus do céu Ela está do meu lado Ai, graças a Deus ela vai pra outra cadeira Amor é que ela fica bem longe mesmo de nós Espero Hum, está uma delícia Você não pegou nada não, é? Vou pegar sim, eu vou pegar uma pizza Me dá essa comida A gente está com fome Vocês não tem que ficar com fome não e nem ficar pensando não, me dá logo Toma, toma, toma Tá bom, toma nossa comida, agora pode ir já Pode ir Ai, meu Deus, eu não quero ficar com fome Eu também não Ai, mas fazer o que, né? A gente não pode fazer nada Porque se a gente descontraria ela ou alguma coisa do tipo Com certeza ela vai brigar com a gente E você sabe, né? Ela pode bater até na gente É, se a gente ficar reclamando dela Ela pode fazer alguma coisa Então a gente não pode fazer nada Melhor só concordar É, sim Ai, mas vamos pegar um lanche e vamos Já vamos pra sala Vamos Pega logo, ela não vai vir Ai, meu Deus Ai, eu não consigo nem respirar quando ela está perto Melhor ainda, vem cá, olha O que? A gente come lá fora Não, mas vai ser no solo agora, né? Não, primeiro a gente come Quando tocar o sinal a gente vai lá A gente precisa comer E você sabe que na sala provavelmente ela vai ver, né? É claro E na sala também não pode? Isso é verdade Mas agora vamos Ai, meu Deus Já vamos pra sala Espero que a gente não trombe com ela no caminho Nossa Tomara que não mesmo, né? Vamos, vamos Corre, corre Ei, eita Espera Hoje tem prova Eu quero que vocês façam pra mim Não tem como Prova é prova Pra mim vocês não podem dizer não Agora eu quero que vocês façam Tá me ouvindo? Vocês vão fazer pra mim E quando acabar a aula dela Vocês dão rapidão Vocês levantam, passam pra mim Pronto Só coloca o nome E acabou Tá bom, tá bom Ai, meu Deus Eu não acredito Além de fazer prova pra gente A gente vai ter que fazer pra ela Fazer o que, né? É complicado Mas fazer o que? Ela é valentona da escola A gente não pode simplesmente Descontrariar ela É, já vamos lá Deixa eu assinar Que eu fui embora Espera Se eu tirar 0 na prova Vocês vão se ver A gente fez a prova certinho Eu espero tirar 10 Tá Vamos embora Tchau Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Agora ferrou tudo Porque se a gente errar Não Olha, eu pelo menos Tentei marcar o máximo Você também A gente é muito inteligente Então tá ótimo A gente não sabe, né? Sabe sim A gente foi ótimo assim Tá, 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 tá Ai, mas eu tô indo lá pro quarto Pra ser uma boa noite de descanso Depois de hoje A gente vai muito bem Na prova E na prova dela Mas se a gente tirar 9 Ela já vai ficar muito brava E com certeza Ela vai ficar infernizando a gente Como sempre Não quero que ela fique infernizando a gente Ela fica derrubando nosso livro Ela molha o nosso livro Ela fica pedindo nossa comida E depois a gente tem que comprar duas vezes E tem dias que a gente precisa ficar levando várias e várias comidas Porque senão a gente fica passando fome Ai, mas fazer o que, né? Melhor eu descansar Porque amanhã com certeza vai ser um dia bem puxado Olha, eu acho que a questão 3 era Ah, por quê? Porque aqui na apostila fala que... Ei, o que vocês estão fazendo aqui na porta? Não quero vocês aqui na porta não Vou embora daqui Vai Tá bom, tá bom Tá É rápido A gente tá indo É, a gente já tava conversando em frente à porta Não interessa Eu não quero saber Quer saber? Ei, e o meu livro? Nossa Ai, essas horas é melhor nem discordar dela Porque qualquer coisa que a gente pode fazer Ela pode ameaçar a gente Sabe, eu não tô num bom momento Senão depois eu vou sair chorando Ai, mas vamos lá pro banheiro Porque pelo menos assim Ela não fica infernizando a gente lá Verdade Ai, achei meu cabelo tá bom E eu achei que nosso óculos também Acho que tá tudo bom E outra questão É que minha mãe, depois que ela descobriu, né Que eu tenho medo de palhaço Que eu tenho pavor Pavor Nossa, olha Ui Me dá muito medo Dá aquela friozinha em mim Eu tenho medo de palhaço Ela vai ficar me chantageando O ano inteiro Isso é a questão Ai, nossa Ó Ih, assim eu ver um na frente Nossa Eu desmaio Eu faço tudo o que a pessoa quer Tudo o que o palhaço quer Porque assim, misericórdia não Vai que faça alguma coisa comigo Minha mãe fica rindo de mim Mas eu tenho pavor Ai Mas eu tenho que desligar, tá? Ê Vai começar aulas Hum Então ela tem medo de palhaço? Ui Então Você já sabe, né? Você pensou Nós pensamos Ai, eu já tive muitas ideias Melhor a gente já ir, né? Porque olha Calma aí, calma aí Espera Ê Vamos ver se ela já não tá mais aqui Não Não tá não Até esqueci Mas olha Sabe o que a gente pode fazer? A gente desenha Desenha um palhaço na cadeira dela Ela vai cair dura De tanto susto Vamos antes que ela chegue Aí Não dá tempo Não, não Tem que fazer depois Agora não Meu Deus Mas aí dá pra escutar agora Ela tá ali parada Olhando pra escada Tá bom, deixa Eu acho que é porque ela tá muito doida Hum Deve ser Ela deve ter pensado em palhaços A gente vai chantagear ela tanto Mas tanto Que ela vai ficar tão irritada Que ela vai querer sair da escola E vai parar de infernizar a gente Então Ixi Chega de falar Hum Eu não entendo o que ela sempre faz Hum Vai entender ela Mas vamos prestar atenção nela Porque logo logo O plano chega A gente pode até mandar um Um brinquedo de palhaço pra ela Verdade O sinal do recreio Eu espero vocês num recreio Pra vocês darem o lanche pra mim E não vem com esse papinho de que Ai que o lanche é meu Eu tô com fome Porque não interessa Entendeu? Vocês vão dar o lanche pra mim sim Com certeza Mas primeiro bem A gente vai desenhar um palhaço aqui Verdade Bora, 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 bora Mas você é um palhaço que dê medo Ou será que qualquer palhaço? Vamos tentar com qualquer palhaço primeiro Vamos Deixa eu tentar Só fazer assim Acho que um pouquinho mais vermelho Agora um azul Não é bom a gente também fazer bolinhas, né? E o nariz vermelho A gente não pode esquecer Sim Vamos fazer várias coisas de palhaço Vamos até desenhar um circo Vai que ela também tenha medo de circo Hum Bem provável, né? Coisa de palhaço, né? Então coisa de palhaço Ela deve ter É Vamos fazer tudo Um circo Eu ia desenhar algodão doce Mas algodão doce é muito bom Já sei Aqui é um palhaço E em volta vai ter pipoca caindo Ótimo E agora eu vou desenhar uma pessoa correndo Melhor ainda Não sei porquê Mas eu acho que ela vai ter medo Aqui Agora isso aqui E você deixa eu colocar um pouquinho mais de cor O nariz do palhaço O cabelo E pronto Tá ótimo Ótimo Agora ela vai levar um susto e tanto Vem Amanda Depois você termina de fazer os detalhes Pera, pera, pera Aí, pronto Não sabia Vamos pegar nosso lanche Vamos ficar lá Ela deve estar boiando a vida Uhum Ei É Nossa, que paredezinho Onde vocês estão indo? Ai O lanche Toma É isso mesmo E nada de fugir Tá me ouvindo? Tá bom, tá bom Vamos ter que pegar outro lanche Fazer o que, né? Ai, é sempre assim mesmo Mas agora vamos A gente se esconde lá Onde? No mesmo lugar de ontem Ah, tá Tá pensando na cara no banheiro Se você não pode nem aguentar o fedor, não? Nem eu E comer lá é meio nojento Mas sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode também Na próxima comida Nossa, a gente coloca um palhaço Uh, ótima ideia A gente traz um bolo de palhaço Ah, eu tive várias ideias E isso ótima pra planos, né? Pode falar Pode admitir Não, você não é não Sou sim Só quero ver a cara dela Quando ela ver tudo isso O que que foi? Tem um palhaço Tem um palhaço bem ali Pelo amor de Deus Eu não tô vendo nada lá Eu também Sim, tem sim Na minha mesa Você tem medo? É claro que não É Só tem um desenho de palhaço Não me diz que você tem medo De um desenhinho de palhaço Não Eu não tenho medo de palhaço nenhum Tá me ouvindo? Você tem sim Por que você não para de gritar? Ou é porque você não senta aqui Olha, sua cadeira Que você sempre senta Que você odeia Se outras pessoas sentarem Hã? Hein? Porque eu não quero Hoje Agora eu sou obrigada É? Vai me obrigar? É mesmo, tampinha? Não Não, 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 não Então vai pro seu lugar Rápido Tá bom, tá bom, tá bom Calma, você não gosta que ninguém se senta no seu lugar Mas você não tá sentada lá Então que tal eu sentar? Não É o meu lugar Se eu não posso sentar ali Ninguém pode Mas você pode sentar lá Mas eu não quero E se eu não vou sentar lá Ninguém vai Tá bom Eu tô sentando E frescura? Na verdade é porque ela tá com medo Ela não quer sentar lá É, sim Mas sabe de uma coisa? Hum Eu adorei essa ideia A gente deveria pegar mais peças nela Com mais frequência Verdade Com certeza ela vai morrer de medo Com certeza ela vai ter muito pesadelo com isso Porque até eu teria Ai, mas eu gostei de fazer isso Claro que a gente vai se arrepender mais tarde Mas o que importa é a intenção E o que importa é que ela tomou um susto, né? Isso é verdade Mas, nossa Ela ficou com tanto medo Que ela Ela até ficou muda Ai, meu Deus Verdade Ai, eu não acredito nisso Será que elas perceberam Que eu tenho medo de palhaço? Eu vou pegar o caderno delas E vou jogar tudo no lixo Assim eu fico mais relaxada Me dá isso daqui Ei, o meu livro E você também, menina Campinha Me dá isso daqui O que você tá fazendo com o nosso livro? Não interessa Não Calma, é o nosso livro Na verdade, o nosso caderno é mais importante ainda Vamos lá Tá cheio de tarefa lá Ei, o que você tá fazendo? É o nosso caderno Você não pode simplesmente jogar Eu posso Eu mando em tudo E isso é pra vocês aprenderem A não ficar me redimindo E falando que eu tenho medo de palhaço Mas você na sala ficou tão assustada Eu não quero mais ouvir isso Tá me entendendo? Tá bom Eu não tenho medo de palhaço E se eu não tenho Eu não tenho A gente faz o que, né? Ai, pelo menos o nosso caderno tá inteiro Mas olha, eu tive uma ideia Pra ela nunca mais fazer isso A gente pode ficar brava A gente pode fazer tudo Mas a gente não pode se virar contra ela Porque ela é três vezes maior que a gente Freda, ela é um dragão Isso é verdade Ela é uma gigante brava Mas eu tenho um plano Que ela vai adorar Na verdade, ela não, né? A gente mesmo Ah, ela também Porque ela ama Ela ama É, ela adora esses planos E sabe o que é o melhor? Hum Nesse plano ela vai ficar muito Muito, muito assustada Pode apostar Mas qual que é o plano? Vai ser o seguinte A noite A gente vai se vestir de palhaço E vai até a casa dela Porque ela tem pavor Então pra sala, né? Melhor Vai, já vamos lá Que a gente precisa estudar Ô, Valentina Eu acho que tem um palhaço aí Atrás de você O quê? Onde que ele tá? Não, não Acho que Acho que eu tô vendo coisa também Nossa Minha cabeça tá mil também Com esses estudos É Eu sei que você tá vendo coisa É, que bom, né? Que coisa É, porque imagina Nossa, eu vi também Que lá no banheiro das meninas Tava aparecendo palhaço Verdade Acho melhor você não ir lá pro negócio E pro banheiro É Por quê? É, me perigou Porque Acabei de falar É Tem gente falando que lá tem palhaço Nossa Que horror, né? Horror demais É uma coisa assim Horrível, não é? Você tem medo? Não Eu só digo que é horrível Mas eu não tenho medo Eu ter medo dessas coisas? Até parece Ai, ai Não precisa nem mentir Nós já sabemos de tudo É A gente descobriu da melhor maneira E ela nunca vai nem saber Nem confiar Ai, meu Deus Será que o que elas disseram é verdade? Imagina ter palhaço no banheiro Ai, eu ficaria com medo Ai, será que tem atrás de mim? Ah, tem Que é o desenho, né? Mas, ai Pavorante Ai, será que tem dos lados? Ai, misericórdia Ai, meu Deus Pior que eu tô apertada Ai, mas deve ter palhaço naquele banheiro Ai, eu que não vou pra lá Vou ficar apertada mesmo Qualquer coisa eu vou lá no fundo Sem ninguém perceber Lógico, né? Sem ninguém ver E usa moitinha Porque eu que vou naquele banheiro Parece Eu espero que lá também não tenha palhaço, né? Ai, já vamos pra casa Ai, meu Deus Aquilo é um palhaço? Olha o palhaço Ah, não Era Eu falei com você Era uma árvore Vamos É Vamos, vamos Vamos rápido Que não vai precisar assustar ela Verdade Corre rápido Corre, 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 corre Agora é só entrar aqui e muda a voz, hein? Tá bom Vamos ficar parada aqui em frente Eu vou andar aqui do ladinho dela Ai, que que é isso? Deixa eu ligar essa luz aqui Vem cá dormir comigo Pabatão Ai, tem palhaço na minha casa Eu vou embora daqui O que vocês querem comigo? A gente Não, a gente não vai embora A gente vai levar você pra Pro circo também Pro circo Pra você ver um monte de palhaço Palhaço Isso Vem cá dormir do meu lado Palhaço Que você gosta de palhaço? É? Olha, a gente só vai embora se você prometer Que você nunca, nunca, nunca mais na sua vida Na sua existência nesse mundo Que você nunca mais vai irritar a Amanda e a Larissa A Larissa, sabe? Então, e a Amanda também Eu prometo Você promete Se você promete com as suas palavras Se você não compreender Olha, a gente vai voltar aqui A gente vai levar você pro circo A gente vai levar você pra fábrica de palhaços Agora você vai dormir e vai fingir que isso nunca aconteceu Dorme, feche os olhos Tá bom, agora a gente vai embora Vamos, vamos Agora deixa ela lá, ela vai surcar por muito tempo Tudo certo, Amanda? Parabéns, bate aqui Tá bom, né? Agora vamos Vamos É, então olha, por isso que eu acho Que a prova devia ser pra amanhã Porque hoje tá muito em cima Oi 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 Tudo bom? Como vocês estão? Bem Estamos bem Vocês estão bem Sim Ai, que bom Eu fico feliz Tá bom, né? Já que você tá bem Meninas, outra coisa aqui Desculpa por ter Tido todos esses dias aí Esses tempos todas grossas com vocês Tá bom? Agora sou uma nova pessoa É Que legal Se vocês quiserem ser minha Samy Não sei, não sei Eu acho que eu percebi o que eu tava fazendo Hum, a gente entendeu Tá bom Tá bom Se você quiser ser a nossa Samy É, pode ser Claro, claro Eu aceito ser amiga de vocês Então tá bom Então Como é seu nome? Valentona, né? Ou dragão? Valentina Valentina Prazer conhecer, viu? Obrigada Meninas Amigas É Deus, é muito estranho isso O importante é que ela não tá brigando com a gente Isso que importa Oi, gente Pra quem ainda não passou no site Dêem uma passadinha lá Pra ver os novos produtos Tem almofadinha Camiseta Copinho O kit Em breve terá mais coisinhas Peçam pros pais de vocês Darem uma passadinha lá Beijinhos Amo vocês Peace